O mercado de arte se divide em algumas atividades diferentes e hoje eu vou falar um pouco sobre elas. Olá pessoal, eu sou o Paulo Varela e esse é o Art Talks. E hoje eu vou falar sobre o mercado primário e o mercado secundário de arte. Mas antes de eu começar, não se esqueça de inscrever no canal, assim que quando eu fizer novos vídeos você vai conseguir ver. O mercado de arte primário é quando a obra de arte entra no mercado pela primeira vez. Ela pode entrar via galeria de arte, via feira de arte ou exposição coletiva ou exposição individual ou mesmo através do ateliê do artista, onde o preço é apresentado no mercado pela primeira vez. Esse preço é definido de algumas formas. Ele é definido pela igualdade da obra de arte que existe já no mercado. Se o artista já produzia algum tipo de obra, essa obra é semelhante a uma obra que já foi precificada. Ele pode ser definido através do material que foi utilizado, pelo tempo utilizado para ser feita a obra de arte e também pela procura pelo artista. No mercado de arte secundário é quando uma obra foi comprada no mercado primário e ela está sendo recolocada no mercado para venda. Ela pode ser feita através de uma galeria que é especializada em obras do mercado secundário. Então, ela vai recomprar de um colecionador. Esse colecionador pode vender a obra seja por lucro ou porque está trocando a coleção ou através de casas de leilão. Basicamente, o mercado secundário trabalha com artistas consolidados. Um artista do mercado primário que não seja muito bem colocado ou não seja muito procurado, ele raramente vai entrar no mercado secundário. Então, as casas de leilão sempre procuram trabalhar com artistas já renomados que procuram pelo mercado e que elas vão colocar essas obras em leilão. Casas como a Christie's ou a Sotheby's, elas raramente vão trabalhar com artistas iniciantes ou em ascendência. Elas vão trabalhar sempre com artistas que já sejam muito bem conhecidos. O mercado secundário é um mercado onde o valor da obra é mais alto e, consequentemente, essas casas de leilão visam um grande lucro. Basicamente, a Christie's e a Sotheby's são empresas de capital aberto e elas tendem a procurar mercados que sejam de alto lucro e altamente sofisticados. O funcionamento de uma galeria de arte do mercado secundário ou de uma casa de leilão é muito bem definido. Os clientes já são definidos, eles normalmente sabem quais são os clientes que procuram alguns tipos de artista. Então, quando uma obra de arte entra no mercado secundário e é de um artista que já tem uma certa procura, essas galerias ou as casas de leilão procuram todos esses interessados e trazem para expor essa obra de arte. Agora, uma pergunta para você. Você acha que no Brasil o mercado de arte primário ou secundário é o mais importante? Qual galeria do mercado primário você conhece que é mais importante no mercado de arte? E qual galeria no mercado secundário você acha que é mais importante? Você conhece algum leiloeiro importante? Então, escreva no comentário abaixo que eu gostaria de saber. No próximo vídeo eu vou falar sobre tipos de leilão. Espero que vocês gostem. Obrigado. 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 Obrigado.